Caríssimos, caríssimos, Renê de Paula Júnior falando, eu tenho esse vício de tirar os óculos, é uma coisa engraçada. Eu uso óculos, na verdade, porque eu sou míope, sempre fui míope. Uma das questões interessantes de você ser míope é que a gente acaba não padecendo com uma coisa que acaba afligindo muita gente, e vai provavelmente afligir você, que é a vista cansada. E aí, essa é a pauta de hoje, tem a ver com inclusão digital, tem a ver com acessibilidade, tem a ver com UX, tem a ver com um monte de coisa. A questão é a seguinte, o meu celular por acaso tem uma tela grande, mas mesmo que não tivesse, se a fonte estivesse bem pequenininha, como eu sou míope, eu chego mais perto e consigo ler. Outro dia eu fui testar uma lente de contato, enquanto eu estava com ela, eu fui tentar ler uma interface, eu estiquei o braço, já não conseguia mais, eu falei, cara, que engraçado, eu estou com a vista cansada, eu não estava percebendo. A hora que eu tirei, eu voltei a conseguir acessar qualquer coisa. A questão é a seguinte, até que ponto esses devices todos que a gente usa, essas apps que a gente cria, esses sites que a gente cria, eles são usáveis por quem está começando a não ser mais um geração Y, para quem, como diria um amigo meu, é um ex-jovem. Tem várias questões aqui, uma das questões, obviamente, é a questão da vista, o cara consegue enxergar a fonte, essa sempre foi uma das vantagens de você comprar o livro eletrônico e tal. Eu já vi gente de 40, 50 anos, que falou, nossa, é bárbaro, porque eu consigo aumentar a fonte e não preciso do óculos. Então, isso sempre foi um ponto a favor dos Kindles da vida, dos Cobos da vida e tal, você poder aumentar a fonte. Que acho que é uma coisa que, para quem é muito novo, é um problema que passa meio ao largo. Mas tem outras questões que vão um pouco além do aumenta a fonte e não aumenta a fonte. Eu não sei se vocês têm parentes idosos que, de alguma maneira, estão tentando entrar nesse mundo. Eu lembro que, anteontem, minha avó tem 99 anos, ela não vive sem televisão, acabou a força, a televisão, a luz voltou e a televisão, nada. Ela é a cuidadora lá, que nem barata tonta. Por sorte, eu moro do lado, fui até lá, consertei a televisão, voltou. Oh, meu neto, como é que você consegue fazer isso? Eu só tirei a tomada e pus de novo, não foi tão dramático assim. Mais recentemente também, acho que foi ontem essa história, meu pai precisa de aparelhos auditivos. Vocês já viram o aparelho auditivo, como é que é? É um troço desse tamaninho. Vocês já viram como é que são os botõezinhos naquelas coisinhas ali? Vocês já viram o tamanho da bateria daquela tranqueira ali? É uma coisa insana, porque aquilo é feito para ajudar a gente de idade, que provavelmente vai estar com a vista cansada, que provavelmente já não tem mais firmeza na mão, que provavelmente vai ficar insegura com qualquer aparelho mais técnico, mas aquilo é feito, nossa, nem se para relojoeiro. Resultado, volta e meio o aparelho desregula, de alguma maneira, completamente inusitada, meu pai, coitado, não consegue se virar sozinho, e a gente acaba tendo que ajudar. Pensando um pouco além da questão também de idade, também vamos pensar de novo na questão do meu pai. Meu pai é advogado com 50 anos de experiência, doutor René de Paula, 50 anos de experiência. Essa experiência hoje corre o risco de, na verdade, não conseguir ser exercida da maneira correta por uma razão simples, a justiça começou a se digitalizar, e você hoje tem que fazer vários desses, aquelas palavras que a gente não entende bem, peticionar, eu não sei, eu sou filho de advogado, marido de advogado, mas eu não entendo muito bem disso. Mas peticionar, eu não sei do que, do certificado e tal, cara, vai fazer isso, vai pegar um advogado de 83 anos, como meu pai, e fala, cara, é o seguinte, você não vai mais no fórum, você vai ter que pegar o seu certificado digital, instalar não sei do que lá, entrar no site, clicar, e o problema não é só a dificuldade intrínseca, o problema é que as plataformas não são fáceis de usar, eu já tentei usar algumas dessas plataformas, a usabilidade é péssima, dá problema de instalação do Java, não sei o que não funciona com firewall, é uma puta dor de cabeça, provavelmente o cara ditei e falou, bom, eu fiz a minha parte, está lá, funciona, o cara não consegue usar, quem manda ele ser mané, a questão não é essa, a questão é que o digital não pode ser exclusão digital, não pode ser uma ferramenta de exclusão, não pode servir só para quem tem 20, 30 anos, visão 20 por 20, audição 20 kHz, não, eu tenho inúmeros outros exemplos, a gente recentemente deu para a minha sogra, um celular novo, a gente ligava, 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 ela não atendia, o que está acontecendo? aí finalmente a gente descobriu, o ringtone parecia do caminhão do gás, ela ouvia falar o caminhão do gás, quando é que ela ia imaginar uma coisa dessas? outro cenário, a mulher do meu pai, a gente comprou para ela de presente um iPad, aí eu falei, puta meu, legal, essa que vai facilitar bastante, ela vai usar Skype, vai falar com a gente, bárbaro, configurei o máximo possível, mas, ela mora longe, quando tem qualquer piripaque, quem ajuda? a última vez que eu passei lá, ela tinha um PC, sei lá se algum dos filhos deu, o PC completamente bichado, porque a gente joga na mão das pessoas e sai correndo, imagina que elas vão se virar sozinhas, elas não vão se virar sozinhas, a questão é, quando é que a gente vai começar a embutir, nessas coisas digitais que a gente cria, o mínimo de inteligência, é para orientar, quem não está na flor da idade, e aí não é só uma questão de, de novo, enxergar bem, ou ouvir direito, ou ter a mão firme, é a questão de segurança, é humilhante para uma pessoa, que é experiente no campo dela, de repente, como meu pai, 50 anos de experiência, ele não consegue peticionar, porque o sistema é hostil, é humilhante isso, quando é que a gente vai começar a embutir, a primeira coisa que eu penso, acho que assim, quando você compra um smartphone novo, devia ter um, logo no começo assim, quantos anos você tem, agora, você consegue ler essa fonte, vai aumentando até você conseguir, você consegue ouvir esse som, numa pré-configurada mínima, ufa, porque eu sei que as opções de acessibilidade, estão em algum lugar no menu, mas você conhece algum idoso, que vai olhar no fundo das configurações do menu, o cara tem medo de quebrar, então, a questão é, 15 anos e tanto de internet, já pelo menos aqui no Brasil, e, eu acho que estamos muito longe, de qualquer tipo de inclusão digital, porque a gente não tem sensibilidade, com as pessoas que tem, menos sensibilidade, ou mais sensibilidade, falando em termos de autoestima, do que a gente, nem todo mundo é, nasceu para ser early adopter, nem todo mundo é função, nem todo mundo é hacker, nem todo mundo é doer, então, fica essa dica, não esperem chegar aos 50 anos, para perceber que, sim, o tamanho da fonte importa, é isso aí, René de Paula Jr. falando, grande abraço, roda e avisa.